Quando as palavras saem da moda, as coisas que elas designam ficam boiando no abismo dos mistérios sem nome. E como tudo que é misterioso e inexprimível oprime e atemoriza o coração humano, com uma sensação de cerceamento e impotência, é natural que a atenção acabe por se desviar desses tópicos nebulosos e constrangedores. Pois o que desaparece do vocabulário logo acaba por desaparecer da consciência. O que não tem nome não é pensável, o que não é pensável não existe. Tal é a metafísica dos avestruzes. Só que a coisa desprovida do direito à existência continua a existir, numa espécie de extramundo, inominada e inominável, tanto mais ativa quanto mais secreta. Tanto mais temível quanto mais envolta nas pompas tenebrosas do nada. A restrição do vocabulário povoa o mundo de temores e presságios. Desprovido da capacidade de nomear, eis o homem devolvido a todos os terrores que ele imaginava primitivos, mas que são uma pura criação da mais avançada e requintada decadência, o barbarismo artificial. Se a coisa desprovida de nome é, por acaso, alguma realidade espiritual elevada, um valor excelso ou aspiração suprema da alma, uma dessas coisas essenciais que se pode expulsar da consciência, mas não da existência, é natural que sua reencarnação obscura assuma, mais ainda, as feições do terrível, do informe, do monstruoso. É algo assim que acontece com aquela coisa designada pela palavra ideal, uma palavra obviamente fora de moda, cujo significado perde realidade com a rapidez com que perde sangue um decapitado. Denomina-se ideal, a síntese em que se fundem, numa só forma e numa só energia, a ideia do sentido da vida e a do preço de sua realização. Diz-se que um homem tem um ideal quando ele sabe em qual direção tem de ir para tornar-se aquilo que almeja, e quando está firmemente decidido a ir nessa direção. Complexo de impulso e de esquema, o ideal atrai como um imã e coordena como um eixo. Pela unidade de sua forma, convoca o sinergismo da vontade, a concorrência de todas as forças para a consecução da meta. Pelo seu caráter de síntese projetada para o futuro, ergue-se como um tribunal soberano e neutro para a arbitragem de todos os conflitos do presente, que ali se resolvem e superam, de modo que mesmo as tendências mais antagônicas da alma possam convergir num só ímpeto ascensional. O ideal é, por isto, condição indispensável para a coesão da personalidade, que sem ele se dispersem aspirações fortuitas e esforços estéreis. Miragem e emblema, sua visão nos dinamiza, nos eleva e enobrece, e é sempre a lembrança do seu apelo que nos reergue após cada erro e cada desengano. O ideal é semente de juventude e revivescência. Tem um poder coordenante voltado para o futuro, um poder curativo voltado sobre o passado. É ainda pela força do ideal que o homem transcende o sono entorpecido da subjetividade intraorgânica, das falsas ideias e aspirações, que não são senão a secreção passiva da fisiologia, para despertar a um mundo de realidades objetivas que a inteligência discerne e que a consciência moral obriga a reconhecer. É assim que a alma se liberta do poço escuro da individualidade estanque para elevar-se ao mundo maior da sociedade, da cultura, da vida moral, ao sentimento do universo e ao desejo de Deus. Sem a síntese que o ideal opera, entre o impulso de universalidade e os interesses do organismo psicofísico, não haveria meio de fazer um homem sacrificar-se, impor-se restrições, contrariar desejos e reprimir temores em prol de algum valor moral, social ou religioso, para alcançar sua plena estatura humana e tornar-se, talvez, maior do que ele mesmo. Mas o desejo que move a alma não pode ser despertado por uma simples ideia abstrata, por verdadeira que seja. Ele necessita de imagens plásticas, sensíveis, que lhe deem como que uma experiência antecipada de seu objetivo. Também não se move, exceto no homem grosseiro, ao simples apelo de uma imagem atrativa, mas aguarda que a inteligência examine e aprove o objeto como desejável e bom. Não basta que a meta seja verdadeira, é preciso que seja bela. Mas não basta que seja bela, é preciso que seja verdadeira e justa. É a síntese dessa tripla exigência intelectual, estética e moral que se denomina ideal. Ele concilia no homem o desejo de autoafirmação, de autodefesa, de permanência, com um impulso de crescimento, de doação e de superação de si. Ele dá uma significação universal às tendências individuais e põe estas a serviço daquela. Spencer falava dos sentimentos ego-altruístas, intermediários entre o egoísmo e o altruísmo. Neles, uma satisfação dada a si mesmo é, indireta, porém voluntariamente, ocasião de benefício para os outros. O ideal extrai grande parte de seu dinamismo dessa pulsação ego-altruísta, em que a felicidade de um homem se identifica com o bem dos demais. O ideal é como o fogo, em que se transfunde, no forno alquímico da alma, o egoísmo em altruísmo, a paixão reflexa em ação refletida. O ideal é como o fogo, o egoísmo em altruísmo. O egoísmo em altruísmo.